Durache matado, um pobre pescador, salvou uma tartaruga e ela como um tremio ao Brasil o levou. Pelo reino encantado, ele se apaixonou e cura se ficou. Passaram muitos anos, de repente a saudade chegou e uma arca misteriosa de presente me ganhou. Ao abri-la, quanta alegria, vibrou seu coração. Encontrou uma passagem da mar e vi, e morreu, ele para o Japão. Do Brasil ao Japão via...